Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal, já deixa o like no vídeo também pra você não esquecer. E me siga também no Instagram, que eu deixo aí na tela pra vocês, por lá eu compartilho também os meus coloridos e tal, sempre posto algumas coisinhas por lá também. Bom gente, no vídeo de hoje, né, eu vim mostrar este livro aqui pra vocês, né, fazer o página a página e mostrar aí todas as ilustrações que vem nele. Esse livro eu comprei na Amazon, tá? Ele é desta coleção aqui, Articor, só que da Pixar, tá? Vem todas as... algumas ilustrações, né, de alguns filmes da Pixar. Ele é da editora Kulturama, tá? Ele é bem no padrão mesmo dos outros. Caso vocês tenham algum livro dessa coleção, ele é igual, tá? Não muda nada. A capa é um papel cartão, né? Eu acho que de uns 150 gramas, por aí. Plastificado, vem aqui com a imagem. Bem bonita essa daqui, eu gostei bastante. Ele é bem fininho, ó. Esses livros, eles não têm muitas páginas. Aqui atrás vem assim, tá? Esse daqui é de 2022, tá? Primeira edição. A página, né, é igual dos outros, tá? Uma qualidade muito boa. Essas páginas são grossas, tá? O único defeito desses livros é que eles vêm assim, gente, tudo muito escuro, tá? Já vi muita gente reclamando também disso. Esse daqui veio quase tudo preto. Mas as ilustrações são bem legais. Quando a gente pinta, né, fica bonito. Eu vou mostrar aí a página a página pra vocês, tá? Ele tem a mesma quantidade dos outros. São 36 ilustrações, né? Todos os outros livros têm essa quantidade de páginas. Então, é isso, gente. Bora ver aí, então, todas as páginas dele. E aí Amém. 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 Bom, gente, então é isso, esse é o livro por dentro, né, tem todas essas imagens aí, vocês puderam ver aí um pouco como que é, né, o fundo deles, é a única coisa que não agrada muito, né, mas dá pra gente colorir. Tá, tem algumas ilustrações aqui bem legal, ó, esse daqui vai ficar bem bonito quando a gente fizer, né, eu gostei também que tem dos filmes novos, né, que foram lançados aí, e eu ainda não tinha ilustrações desses personagens, então, olha, esse daqui, né, tá bastante em alta aí, bem bonito, esse daqui é do primeiro filme, né, mas tá aqui os personagens, eu achei muito legal. Esse daqui vai ficar linda, ó, e eu gostei bastante, sim, das ilustrações deles, eu não paguei um valor alto nele, né, então, eu achei que valeu a pena, sim, pela qualidade e pelos personagens que eu gosto bastante também. Então, é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá, eu espero que vocês tenham gostado de ver aí o livro por dentro, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, pra acompanhar os próximos vídeos, tá, eu tô pensando em trazer colorido nele aqui no canal, né, pra vocês verem aí. Então, é isso, gente, muito obrigada por vocês terem assistido mais um vídeo, um super beijo, e até o próximo, tchau!